Friday Night Funk, mas é tudo diferente. Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó, já dá pra perceber que o fundo e a música tá diferente, né? Olha esse fundo. É, eu tô percebendo a música diferente aqui, ó. Oi, gente. Eu não tô ouvindo nada. Oi, gente, dá uma olhadinha disso daqui. Ao invés de ser normal, easy ou hard, é básico. O pneu, que é o difícil, e tio, que é o mais fácil. Agora eu fiquei de cara. O quê? Até o tio tá jogando Friday Night? Aqui, ó. Eu vou começar com outro pai. Ih, olha isso daí. A gente tá em um fundo. Olha pra boquinha do personagem agora. Oh, my God. Olha que legal. Olha a roupa dele. Olha a menininha lá atrás. Ele pintou o cabelo de verde. E agora, se a gente for fazer o Dudu, The Boyfriend, como que a gente... Cara, a gente comprou um monte de tinta azul pra fazer o vídeo do The Boyfriend. É verdade, cara. Pra fazer o Friday Night na vida real. Funky na vida real. Bipopu. A pipopu, a pipopu. Quem não viu ainda os vídeos de Friday na vida real aqui no canal do Dudu, dá uma olhadinha aí no canal. Tem alguns vídeos muito legais. O Rafinha foi o Pico. Né? Fazer a música do Pico. E a música do Pico é diferente, né, gente? Infelizmente, ele só tem até a quarta temporada. Tem a mãe, o Pico e os dois bichinhos. Mas, por enquanto, ainda não tem o seu pai e o pai e a mãe juntos. Deu? Deu. Deu? Ganhei, né? Deu, deu, deu. Então, gente, a gente já viu o pai. Agora a gente vai ver os dois monstros. Essa foi a última música do pai? Não, foi a primeira. Ah, não, não, não. Não, não, não. Vamos jogar essa última. Beleza, foi o pai. Sim, foi. Mas na última música, né? É. Ah, pô. Na última. Agora você tem uma verificuldade. Ô, 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 ô. Parece uma baleia, sei lá. Ô, 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 ô. Conecta aí no vídeo. Que animal é esse? Ô, ô, ô. Que animal é, galera? Coloca aí. Coloca aí. Eles aproveitam que vão comentar e fazem o quê, Dudu? Ah, 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 ah. O quê? O que que eles fazem? Deixa o like, deu, viu? Isso, galera. Deixa o like pro Dudu. Ó, eu vou fazer um até vocês darem like, tá? Nossa, já deu like? Que rápido, hein? Nossa, você é rápido, hein, amigo? Olha a última música do pai, que difícil. Meu amigo. Olha a Rafinha aqui, de boa, né? De boa, né? Ela começou a ir perder. Ela começou a ir perder. Vamos fazer um coro. O quê? Um coro. O que que é coro? Um coro musical. Olha que bonitinho, gente. Eles estão agora. A Rafinha, vamos virar os dois bichinhos? Bum! Ei, estão perdendo aqui, meu filho. Vem pro fight, dois bichinhos. Ah, é? Então toma. Ei, eu tô morrendo mesmo. Aí, ganhamos! É uma PNR! É uma PNR! Ganhamos! Agora eu vou juntar, meu junto, seu secreto. É na vida real, jogando gameplay. Olha atrás. O quê? Olha atrás o cenário. A gente tá tipo numa... Tem tipo uma cidade no fundo. Muito legal, né? Pera aí, que agora o negócio tá difícil. Calminha, tô quase terminando, gente. Terminou, hein? Ô, gente, enquanto eu penso que você vai terminar, não termina nunca. E olha pra boquinha do carinha da abóbora, que fofo. Carinha da abóbora? O Zard? Helpme. É o filhinho do Zard, gente! Descobrimos o filho do Zard. Gente! Dudu, se você ganhar do filho do Zard, você estará um passo mais próximo da vitória do Trenco! Yeah! Eu ganhei? Ganhou. Ganhei? Parece que ganhou. Aí, ganhei! Tá pesado, hein, gente? Meu Deus! Agora que eu já batalhei contra os dois monstrinhos e contra o pai, eu vou batalhar contra a última música do Pico. O que tá acontecendo aí, gente? Eu tô me ajeitando de novo. Ah, tá. Olha o Pico, como ele muda, gente! O Pico virou um picolé! Olha o cabelo de menina aqui. Não é de menina, é um cabelo mais grande, mais maior. Mais maior? É um cabelo mais maior, né, gente? Help! Nem sempre um cabelo maior é de menina. Tem menino que usa cabelo maiorzinho. É normal. É o estilo da pessoa. Nem tá 500 vezes mais de 20, né, pai? Não. Tá de boa, tá tranquilo. Olha a velocidade dos carros passando lá atrás. O que é aquilo passando lá atrás? Eu acho que é uma ambulância ou é um carro da polícia. Ô, gente, olha o que que passa lá atrás e comenta no vídeo. O que que vocês acham que passa lá? É uma ambulância, eu acho que é uma ambulância. Quero ver, hein? Comenta aí o que que passa lá no fundo. Passa muito rápido, não dá pra ver direito. Consegui! Nossa, você foi muito mais rápido, né? Vai conseguir. Tá, agora que eu já terminei os três, eu vou encontrar a música mais difícil do jogo. A música contra a mãe. A gente tá voando. Essa mãe, Dudu, é muito braba, gente. Muito braba. Nem a minha mãe, essa daqui, é a mãe da menina. Dá na moladinha, né? Dá na moladinha. A mãe é um problema aqui no jogo, tá? Na vida real ela não é um problema, não. A mãe na vida real é uma benção, porque ela cuida da gente, né? Cuida da família, dos filhinhos, né, Rafa? Sim. Né, Dudu? Oh, yeah! A mãe tá revestida azul agora. Gente, olha o tamanho das unhas dessa mulher, meu Deus do céu! Mano, parece a unha do dinossauro, hein? Mano, ela tá me deixando no cantinho, help! Ah, louco, Dudu, tá sendo impressionado pela mãe. Só se concentra. Calma. É com você, garoto, você consegue. Vai, 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 capricha. Meu amigo. Não dou! Meu fone tá caindo. Deixa o fone, você não precisa ouvir. Você tá jogando com os dedos, não com as orinhas. Queremos ver você ganhar da mãe. A gente vai ficar aqui até você ganhar. Ok. Uma hora depois. Só uma hora depois? Três anos. Pronto, agora eu vou usar no instinto superior. Vai usar o instinto superior. Na primeira técnica ele perde. Da onde que você apertou a R ali, cara? Se você apertar R, você perde na hora. É tipo... Me entreguei. O Dudu se entregou por bem, galera. Não, eu não vou ir por bem, galera. Vai por mal, então? Não, eu não vou ir por bem, rapaz. E aí, Biano, como foi o dia de... Boa, tá indo melhor. Já tá com carinha de triste lá. Não! Resista, Dudu Beteiro! Gente, tá aparecendo dois videozinhos na tela. Ah, não? Você vai desistir? Não, não vou. Não vou. Eu não vou atirar. Você conseguiu ganhar dela? Não. Não? Não. Então tchau. Tchau. Não, pera aí que agora eu vou conseguir. Gente, a mãe é mais difícil que o Zard. A mãe é mais brava que o Zard. Zard igual a nada. Você deu umas acertadas e brava. Capricha, hein? Eu sempre confiei, Dudu. Ah, não! Ah, cara, tira o dedo do R, pessoal. Pera aí, deixa eu tirar o R aqui. Tchau, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mas não me bate. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.